Porra, tu tava me contando lá a história de quando tu foi, quando tu rodou lá, mané, que tu tava, que tu fez a balão e tal, que tu tava, depois tu foi ver na televisão os cara lá falando, te botando de ladrão e o bagulho, que não era te botando de ladrão, mas era te colocando como mais um. Sujando firme, é. Fez uma cena, fez um escarcel ali, uma parada. Puxa de maconha. 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 Ah, não, mané, porque a maconha ainda até hoje é criminalizado pra caralho, é visto como o maior pobre mão. Mas tu tava com maconha pra caralho, eu acho. Pô, eu tava, mano, infelizmente, eu errei, eu conheci meu erro. Quantas gramas você tinha? Pô, eu tava com umas 30, tá ligado? É bastante, mas também não é. Não é isso tudo pra nós, cara, mas 30 gramas todo dia, tá ligado? Mas, pô, pra andar na rua é foda, tá ligado? Não que isso seja maneiro, sei que, pô, vários vão me julgar, mas o ritmo nosso é esse aí mesmo, mano. Nós fuma mesmo, tá ligado? Tamo aqui também porque aqui, ó, nós pode acender nosso baseado aqui, trocando ideia, não precisa forçar que é uma parada que a gente não é, tá ligado, mano? É isso que eu falava no meu primeiro álbum, celebridade. Eu vim relatando vários bagulhos, mano, que eu realmente vi e que realmente aconteceu. Pô, mas aí... Hoje em dia a galera me vê como uma celebridade, eu não precisei esconder porra nenhuma de ninguém, tá ligado? Sempre vim dando papo analógico, os papo reto e, porra, mano, aqui, pô, eu bebo meu uísque, sendo o meu baseadinho aqui, foi tranquilo, mano. E a única, você, você, a maconha ainda, pô, é muito, tá ligado? Visto como, tá ligado. Ó, sabe quem que tava no The Nark? É a foda, mano. É, sabe quem que foi parar no The Nark? Nós dois aqui. É mesmo? É, a gente foi intimado pela polícia. Qual foi esse bagulho do The Nark? Cara, a gente foi intimado pela polícia pra dar um depoimento por causa do que a gente faz aqui, mano. É? Aham. E o que que mudou? Nada. Nada. É, pô, porque vocês são bons, tá ligado? Vocês venceram na vida, assim como eu, hoje estão aí, pô, Braddock, e vários vão querer derrubar, né, mano? Braddock, mané. Braddock, exatamente. Aí, e tu fica bonitão desse lado aí mesmo, mano. O cara que fica daquele lado ali vai ficar bonitão. Vai ficar bonitão, é que é a vaidade. Não, tá certo, tá certo. Cheguei com a moral, pra terminar com a moral, me deixaram o pôr. Claro, pra gente convidado tem que estar à vontade sempre. Deixaram o pôr. Mas aí, naquele, né, você já deve ter contado essa história um milhão de vezes, mas você tava numa fase bem ruim da sua vida quando aconteceu isso, né? Sim, tava perdendo o meu vô, meu falecido vô, que também, porra, era um cara pica, mas, pô, ficou muito afastado, tá ligado, mano? E aí, parece que Deus tocou meu coração, tipo assim, falou, caralho, você tem que se aproximar do teu avô, tá ligado? Quando tu sente que o bagulho vai perimbolar uma hora ou outra, então, tipo assim, eu pensei, caralho, preciso me aproximar do meu avô e tal. E, porra, foi uma fase muito boa, foi uma fase que eu tava caminhando pra esse lance da balão, tá ligado? Ele tava muito baleado, que ele era alcoólatra, tipo, mano, exageradamente, firme, tá ligado? Fumava cigarro pra caralho, tipo assim, tinha uma bebida de churro, às vezes chegava do camarim, deixava as bebidas do rider de camarim no quarto e ele vinha. Acabia a galinha dele se arrastando devagarzinho. Pegava uma garrafa de hermenói, ficou ele, filho, esquece, acabava em 10 minutos, perdi igual água. Caralho! E aí, tipo, no final da vida dele, eu trouxe ele pra perto de mim, fumou maconha comigo antes de morrer, tá ligado? Tipo assim, ele era contra também, mas, porra, fumou comigo antes de falecer e, porra, foi uma fase muito boa. E essa situação aí aconteceu nesse momento, tá ligado? Minha mãe tava se divorciando, como muita parte da galera, tá ligado? Eu sempre fui aquele filho que, mano, nunca deixei faltar nada, sempre fui 10 a 10, tá ligado? Desde a menor idade, desde os 17 anos, com a resposta de sujeito homem, tá ligado? E leva até hoje. Então, essa situação da balão, mano, eu senti mais que... Hoje, hoje eu tô com 22, tá ligado? Novão. Novão, é, eu sou de 9 e 9. E aí, hoje eu percebo que essa situação foi o universo me testando, tá ligado? Pra eu evoluir, pra eu amadurecer como sujeito homem, como pessoa, tá ligado? Hoje eu percebo que, porra, era pra ser assim mesmo. Era pra ter uma fase meio complicada pra eu poder bater de frente com um monstro e superar e vencer, tá ligado? E até tu tá falando da tua vida pessoal aí, que tava esquisita, mas é profissional. Tu tinha acabado de sair do grupo lá que tu falou, né? Tinha acabado de sair do Modéstia. Primeiro foi Modéstia à parte, que era eu, o Kize, que tá ali, o Azevedo e o McKinney. Depois a gente veio só eu, o McKinney e o Kize. E aí, depois, essas situações na minha vida, pô, foi ficando mais complicada, foi ficando difícil de eu, tá ligado? Me manter em grupo, porque, não sei, Deus escreve o certo e lê as tortas, tá ligado, mano? Eu acho que era pra ser assim, porque os meus irmãos eu amo pra caralho, considero todos eles até hoje, tá ligado? Os moleques vão lá em casa, a gente se dá bem, tá ligado? A gente se encontra, a gente tá todo mundo junto na firma hoje. E é isso, né, mano? Porque tem muita rapaziadinha aí que também passou por uma história parecida que a nossa. Uns brigaram, outros, tá ligado, mano? Tão tranquilos. Porque é isso, Deus escreve o certo e lê as tortas, tá ligado? Às vezes tu tem um caminho, tá ligado? Tipo você e os outros amigos, vocês antes eram juntos, hoje em dia concorrente, porque era pra ser isso, tá ligado? Não é um motivo, pô, ah, pô, vou ficar puto, não. Vocês estão engrandecendo mais a cena de vocês, tá ligado? Rapaziadinha do React, bum, tá engrandecendo ali também, barra. São várias... Com certeza. São vários polos, né? Vários polos, vários departamentos que o rap, no geral, vai ficando cada vez mais forte, pô. Quando a rapaziadinha da dança vem se envolvendo, tá ligado? Pra pensar que o rap antes não tinha esse ambiente que é a área dos podcasts pra vir e conversar. Lugar pra falar, né? Pra botar pra fora isso, né? E a internet já tava aí há maior tempão. Porque o Brasil, mano, ele... A gente, querendo ou não, a gente, de certa forma, é um pouco atrasado. Bastante, querendo ou não, é mesmo. É mesmo, ligado? Não tem que nem ter pudor pra falar isso, que é bem atrasado. E aí, tipo assim, mano... Infelizmente. Até nessa questão, tipo assim, tinha o YouTube há maior tempão, o nego só foi pensar em fazer reacts de o quê? Tem uns... Um ano e bravo, dois anos. React? Dos... Dos... Dos sons? Dos reacts tem uns dois anos, né? Que nem eu não sei. É, peraí, uns dois, três anos. Uns dois, três anos, tá ligado? Então, tipo assim, lá fora, nego já tá em outra visão. Ah, sim. Porque na visão, nego acha que, pô, visão, às vezes nego acha, ah, pô, visão é arma, visão é joia. Tipo assim, os caras já tão em outra, tá ligado? Então, por isso que é foda também, você tem que ter muito uma parada que eu falo, mano. Na Main Street, só tem moleque original, só tem único, tá ligado? Os moleque não copiam ninguém. Tu vê o Binho, ele tá copiando ninguém. O Puzzi, não copia ninguém. Borja, copia ninguém. Cada um tem uma onda, tá ligado? O Orochi, ele não é cópia, tá ligado? Então, esse bagulho também faz, tá ligado? A parada expandindo cada vez mais e mais. Tu tem a tua identidade. Flow Podcast, tá ligado? Cheguei aqui, vi o bagulho de perto, mano. Bagulho é outra estrutura. Nego em casa acha que, pô, é só um quarto. Cheguei aqui, bagulho é doido. Bagulho é mansão, piscina. Bagulho é, de verdade, várias suítes. Que nem que tivesse uma piscininha. Tu também viu a outra. Entendeu? É porque vai lá uma outra casa ainda. É. Mas aqui, enorme. Então, tipo assim, a galera vir, imagina uma parada, mas quando eu chego aqui... Isso tudo agrega, né, mano? Ah, com certeza. Vira uma experiência, né? Tudo isso agrega. Pra nós, né? E aqui ficou legal também, porque a gente tá com vários programas. Tem o A Deriva, o Vênus, tem o Enxuga-Gelo do Freud. Foda. E aí, acaba todo dia tendo várias pessoas foda entrando e saindo. E elas se encontram. Outro dia rolou um encontro mega aleatório, que foi do Vitão e o Afonso Padilha, tá ligado? Foda. Tiraram uma foto, tá ligado? Quando eles iam tirar uma foto, nunca. O Freud com a Gretchen. É, o Freud com a Gretchen. Pô, então não espera, tá ligado? Isso que eu tava comentando, quando eu elogiei o trabalho de vocês hoje, quando eu cheguei aqui, que eu vi, pô, que tem uma entrevista, uma troca de ideia marcada com o Haddad. Com o Haddad, com a galera assim, política, vocês debatem muitos assuntos. Puta, pior que o Haddad desmarcou, né, cara? De novo, né? Desmarcou de novo. Pô, Haddad, brota, Haddad, vem tranquilo. Não, parece que ele teve um problema pessoal lá. Sério, pessoal. Alguém falou assim. Não, tinha uma pessoa que ia passar por um procedimento médico da família dele, isso. Então, pô, forças aí, Haddad. É, é, com certeza, né? Tá ligado? Pessoalmente. E, pô, enfim, o bagulho que eu tava falando é que, pô, mano, a parada aqui tá muito foda também, tá ligado? Pô, obrigado, cara. Não podia deixar de dar esse alô, tá ligado? Ficou até sem graça. Tão revolucionando, fica até vermelhinho. Ficou, tá maneiro pra caralho mesmo, rapaziada. Tão pegando, tá ligado, vários... Tá ligado?